A queda foi na BR-158 por volta das 7 horas e 30 minutos desta manhã. O motorista José Vieira de Andrade, de 43 anos, entrava em Pato Branco pelo trevo de acesso a Vitorino e se dirigia em direção ao Planalto, quando acabou caindo sozinho. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para controlar o trânsito, enquanto os socorristas do SAMU prestavam atendimento para a vítima, que sofreu ferimentos leves na queda na rodovia. José foi imobilizado e encaminhado para a UPA 24 horas em Pato Branco. As causas oficiais da queda ainda são esclarecidas.